Aqui é Black Hat, a seguir desafios Black Hat, somente nesta emissora ridícula chamada Cartoon Network. Bem-vindos, cardíacos espectadores! Criei um macabro desafio para este infeliz e patético ser! Ah, senhor? Que vai ter que procurar e capturar a bruxa que mora neste bosque! Isso é ridículo! Até parece que existe uma bruxa neste bosque! O que foi isso? Deve ter sido um animal. Deve ter uma explicação lógica para isso. Vamos documentar. Que burro! Por que eu não trouxe o Kambot? Quem tá aí? Vai embora! Temência? A bruxa é você! Não! A bruxa tá ali! Oi, bonitão! Ai, adoro comida em saco de papel!